Salve, salve galera, tudo certo? Isso aí, estou aqui no Show Rural, 30ª edição, super evento legal, forte demais em Cascavel, em todo o Brasil, o maior evento tecnológico do mundo. E é claro que acontece em Cascavel, então é uma honra estar participando desse super evento, parabenizar Divo Groli, toda a equipe da Copavel, por esse grande evento, que com certeza faz a diferença em Cascavel, em todo o Brasil, na área tecnológica, também da economia da cidade de Cascavel e toda a região. Vemos aqui também os carros que estão aqui sendo apresentados pela Itaipub Nacional, carro super legal, que é claro de energia, que hoje nós vemos a parte realmente da economia e ao mesmo tempo da nossa qualidade de vida e também ambiental no nosso planeta, muito importante. Vou passear um pouquinho pelo Show Rural para que nós possamos mostrar para vocês um pouco desse evento, que está super lindo. Então, novamente, parabenizar Divo Groli, toda a sua equipe, o belíssimo trabalho, a Prefeitura de Cascavel, a cidade de Cascavel, a todos os empresários que acreditam nesse super evento. Isso é muito importante. Um grande abraço a todos e vamos continuar um pouquinho aqui mostrando tudo o que está acontecendo aqui no Show Rural, na 30ª edição.